Olá, que bom que você está aqui. Eu sou Thiago Rocha, biólogo e um cientista na área da alimentação. O tema de hoje está relacionado a uma máxima, uma máxima da saúde mental. Por isso eu quero dizer o seguinte, que nenhuma pessoa com depressão, síndrome do pânico, toque, transtorno de ansiedade, com a mente cansada, tendo um esgotamento mental, pode viver sem tomar esses três remédios que eu vou ensinar agora. Eu não vou aqui desmerecer nenhum tipo de método de tratamento ou de forma alguma parecer que eu sei mais ou menos que alguém especialista nessa área de emoção. Porém, eu sou um ex-depressivo e eu li mais de 400 livros para chegar à conclusão do que eu vou te mostrar agora. Eu vou te ensinar a fazer em casa esses remédios naturais. Qualquer pessoa com depressão tem que entender o que eu vou falar agora. O primeiro remédio de todos, de todos, é usar de alguma forma um suplemento à base de tirosina que produz a dopamina. Exatamente. Todo depressivo tem um problema sério com dopamina. Dopamina é um neurotransmissor de resposta do prazer. Quando a pessoa está depressiva, ela perde o prazer. Perde o prazer sexual, perde o prazer na vida. E eu fui estudar todos os alimentos melhores do mundo e eu cheguei à conclusão desses aqui. Vou te mostrar e você preste atenção. Você vai fazer primeiro esse tipo de farinha aqui. Está vendo essa farinha? Então é a mistura de alguns ingredientes. Vou te ensinar como que você faz. Você vai comprar. Vou separar aqui assim e vou mostrar para você. Você vai comprar aqui farinha de banana verde. Anotando aí. Você vai comprar aqui gergelim. Você vai comprar, ah, bem direitinho aí, tá? Germe de trigo. Você vai comprar fibra da maçã. E você vai comprar farinha de aveia. Todos esses alimentos aqui vão formar esse shake. Tudo isso aqui, tem muito nutriente aqui. Mas o foco, tirosina. Tirosina vai produzir dopamina. É o melhor energético natural do mundo. É um shake energético. É um shake energético. Você vai pegar duas colheres disso. Coloca em um copo com suco. Uma vitamina. Coloca na comida. Mas tem duas colheres por dia. Eu desafio você a ter problema com dopamina. A primeira coisa é com depressivo. Ou qualquer pessoa que tem uma doença variável da depressão. Precisa usar esse shake energético. Tá bom? Segundo alimento, substância importantíssima. É essa aqui, ó. Estudei mais de 400 livros. Não tô brincando, não. Não tô dando opinião ou chazinho que é bom pra saúde. Isso aqui é flor da camomila. Não adianta usar camomila. É a flor da camomila. Aqui dentro tem uma substância capaz de produzir um neurotransmissor chamado GABA. O GABA é responsável pelo relaxamento muscular, descanso mental. Ele desliga o teu cérebro quando você precisa. Você que tem insônia sabe do que eu tô falando. A reclamação unânime. Eu não consigo desligar. Não consigo parar de pensar no meu problema. Não consigo parar de pensar naquilo ali. Vai esgotando a mente de uma forma que a mente esgota. E aí você não consegue pensar direito mais nada. Vive irritado, vive nervoso. Não consegue dormir à noite. Uma tensão muscular violenta. Isso é um problema de carência de GABA. Ou um fator desregulante desse neurotransmissor tão importante. E a flor da camomila tem isso. Você vai fazer um copo desse aqui por dia. Isso aqui você vai usar uma média de meio litro por dia. Três colheres do chá da flor. Da flor. A substância que produz o GABA dentro da camomila tá na flor. Não é chazinho. Então compra em casa natural a flor da camomila. Três colheres. E toma todos os dias um copão cheio desse. É mais ou menos um meio litro. Todo dia tem que tomar o depressivo, a pessoa que tem síndrome do pânico. Tudo. E o terceiro remédio, melhor do mundo, está relacionado à banana. Banana tem uma substância chamada triptofano. O triptofano produz serotonina. Toda pessoa depressiva tem carência de serotonina. É o neurotransmissor ou hormônio da alegria. A pessoa com depressão perde o prazer, perde o relaxamento e perde a alegria. Esses três, mais de 400 livros. Não tô brincando não, tá? Tem que usar o triptofano. A biomassa, muitas vezes você não vai fazer. Ainda bem que existe uma tecnologia interessante agora, que é através de suplementos. Você pode usar o triptofano, até que você é pra vender, por isso você não tem nada a ver com isso aqui não. Você compra em qualquer loja de produtos naturais. Tem que ser confiado, tá? Lógico, aqui embaixo tem um link, se quiser entrar na nossa loja, destrinchar um pouco mais sobre ele, pode comprar por aqui ou comprar na tua cidade. Não tem nada a ver, eu só preciso te fazer prático isso, tá? O triptofano é o melhor remédio do mundo pra produzir serotonina. Você vai, a quanto que eu tomo triptofano por dia? Tiago, no mínimo, duas cápsulas. E no máximo também. Uma de manhã, uma tarde ou duas de uma vez só, que é o que eu vou tomar agora pra você ver aqui, que eu não tô brincando, né? Ó, não tem efeito colateral, não vicia, vamos lá, ó. Aqui, ó, vou produzir serotonina. Tô produzindo serotonina, hormônio da alegria, ó. Tô produzindo GABA, vou produzir GABA aqui. E quando eu tomo a tirosina, através dessas farinhas, eu produzo a dopamina. Então, se você deseja melhorar o teu problema com depressão, o primeiro passo é ter dopamina, GABA e serotonina. E esses alimentos que eu mostrei pra você agora, são importantíssimos pra produção dessas substâncias. Se você não fizer isso, você vai percorrer psiquiatra, psicólogo, você já foi em tudo isso. E nada vai resolver o teu problema. Procure um psicólogo, especialista em terapia cognitiva comportamental, te sugiro isso, que é uma das melhores linhas de psicologia de tudo que eu estudei até hoje. Quatrocentos livros, não tô brincando aqui, não. E faça esse tratamento natural que eu te ensinei agora. Se você deseja ter um conhecimento maior sobre o assunto depressão, ou as doenças que você pode estar sofrendo um dia, eu preparei pra você, muito interessante, esse material aqui, ó. O livro Curas Extraordinárias. Você pode encontrar pelo nosso site, que tá aqui embaixo. Quando você abre ele, você encontra mais de 90 tratamentos naturais, inclusive o pra depressão tá aqui dentro também completo. E você pode estar adquirindo através desse site, ou digitando na internet, Curas Extraordinárias, tá bom? Deus abençoe você, fique com ele, até uma próxima. Eu assino embaixo, desafio qualquer cientista do mundo a dizer que o que eu tô falando não é verdade. Eu estudei muito isso. Deus te abençoe, fique com ele, e até uma próxima. Música Música Música